Um dos grandes desafios das empresas que participam do Show Rural Copavel 2022 é oferecer tecnologia que proporcionem agilidade ao homem do campo. Por isso, eu mostro para vocês hoje o Sync Drive, esse equipamento que cabe na palma da mão e que é capaz de provocar uma revolução quando o assunto é mapeamento, análise, informações, é leitura de tudo o que acontece na propriedade rural. Esse equipamento faz parte da Jato Next. Por isso, a gente vai conversar agora com o nosso gerente aqui da Jato Next para explicar para a gente o que essa pecinha é capaz de oferecer para o produtor rural. O Felipe Antonelli vai conversar com a gente e explicar a função desse equipamento. Olá, pessoal, tudo bem? Para nós é um momento muito legal, está voltando até as feiras presenciais, ter esse contato humano com o produtor, a gente estava com saudade. Durante todos os períodos, a gente trabalhou no desenvolvimento do Sync Drive. Esse dispositivo é capaz de conectar na tomada CAN da máquina, aquela tomada de diagnóstico onde o produtor conecta para ter informações dos equipamentos. E através dessa tomada, a gente faz a leitura de todos os dados de máquinas e de implemento. E esses dados, a gente tem toda a transmissão 2, 3, 4G e sobe esses dados para a nossa plataforma para a qual eu convido vocês a virem aqui conhecer. Claro, vamos dar uma olhadinha no que é capaz do produtor que tem esse aplicativo, essa plataforma à disposição. Ele pode ter dados à mão ali? De que tipo de atividade? Legal. A nossa solução hoje está preparada para ser multimarcas, então a gente trabalha desde o preparo de solo, do plantio, dos tratos culturais e da colheita. Aqui vocês estão enxergando uma fazenda que está totalmente conectada com a nossa solução. Nesse momento, ela está trabalhando com colheita de soja, plantio de algodão, realizando operações de adubação. O que a gente entende de mais moderno para a agricultura 4.0, a gente consegue proporcionar ao cliente. Todos esses dados estão dentro da nossa plataforma Eco, só um exemplo para vocês entenderem. Quando eu clico em determinado equipamento, eu trago aqui uma colhedora de soja, está realizando uma operação, eu consigo ver dados de velocidade, dados de GPS, o orímetro, o consumo de combustível, todas as informações relacionadas à operação, eu tenho aqui na palma da minha mão. Então, com isso, o produtor passa a ter uma gestão à vista e utilizar os dados gerados na propriedade para melhorar. Tanto a sua eficiência operacional, quanto a sua produtividade, entender os seus gargalos e tomar essas decisões. Agora, um detalhe que faz toda a diferença, o produtor rural não precisa necessariamente ter um maquinário jacto. É uma plataforma que está disponível para qualquer marca do mercado. A gente é totalmente agnóstico. Quando a gente fala isso, a gente quer plugar todas as máquinas, de todos os fabricantes, de todos os sensores. Um exemplo que vocês podem ver também são estações meteorológicas que a gente conecta da nossa plataforma. Então, no exemplo, aqui está acontecendo uma adubação. Essa máquina está vendo todos os dados de clima que está acontecendo ali naquele momento. Então, ele está vendo temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade do vento, direção do vento, para que depois o produtor possa acompanhar realmente como foi a aplicação dele. Além de acompanhar todos os dados do maquinário, como dosagem recomendada, total aplicada, velocidade que se aplicou, ele consegue fazer a correlação com os dados do clima que estava naquele momento que ele estava realizando a aplicação. Agora, fazendo uma leitura um pouco mais voltada à sustentabilidade, conforme você explicou para a gente aqui, tendo todos esses dados à mão, com relação, por exemplo, a dados meteorológicos, que possam vir aí a diminuir a combustão, por exemplo, de um equipamento, isso também se reflete lá na natureza, né? A natureza também agradece. Sim, com certeza. Hoje a nossa plataforma está integrada, além das estações meteorológicas, com os principais RPs de mercado. E com isso, o produtor rural consegue criar parâmetros. Então, assim, eu vou realizar uma atividade de colheita, qual que é a minha velocidade máxima e mínima? E qual que é a minha rotação? Fazendo isso, eu consigo ter uma métrica e andar dentro dos parâmetros, e dentro dos parâmetros eu consigo economizar combustível, eu consigo economizar todo o efeito CO2, né? Que as máquinas, quando elas estão operando, acontecem essa emissão para a atmosférica. Agora, falando um pouquinho mais sobre a Jactonex, vocês têm menos de um ano no mercado, né? Oito meses. E durante esses oito meses aí, muito se avançou, né? No sentido de oferecer mais tecnologias produtores. Sim, com certeza. Hoje a gente está prestando serviço, desde liberação de macrobiológico com drone, é uma atividade super importante para nós. Temos a primeira operação com veículo autônomo, realizado em citricultura, também é uma atividade super interessante. E também temos aí uma área de pesquisa e desenvolvimento muito legal, que brevemente a gente vai estar trazendo para vocês. Em primeira mão eu conto, né? A gente está entrando no segmento de armadilhas eletrônicas, voo de drone para identificação de plantas daninhas, onde a máquina não vai pulverizar a área total, vai pulverizar só onde tem aquela mancha. E a gente está se preparando para que esse mapa, depois do drone, a gente consiga colocar de novo, igual a nossa plataforma é agnóstica, colocar dentro de qualquer máquina, de qualquer pulverizador, para que a gente seja realmente um prestador de serviço integrado e o produtor nos acione para estar contribuindo com ele, tudo no que se refere à agricultura 4.0 ali na lavoura. O Ajacto já é referência em maquinários, agora também se torna referência na prestação de serviço oferecendo essas tecnologias e essas plataformas, né? Sim, é o nosso propósito como empresa, servir o agricultor e a gente leva esse mesmo lema para a nossa área de serviço, que é a Ajacto Next, é estar dentro da porteira, agregando e levando esse serviço ao agricultor. Para o agricultor que se interessou, por exemplo, neste equipamento aqui, que é muito versátil, como ele pode ter acesso a essa tecnologia. Eu convido a eles vir nos visitar na Show Rural, na Copavel, a gente vai estar trabalhando com um lote aqui, super conceito, onde a gente vai estar acompanhando esses primeiros clientes, então os produtores que estão nos acompanhando, estão interessados, querem participar dessa revolução, venham nos conhecer, vamos matar a saudade desse tempo que a gente ficou distante, né? E a gente vai apresentar toda a proposta comercial, todos os ganhos e todos os benefícios de ter realmente uma fazenda conectada, de digitalizar realmente a demanda que hoje o campo precisa. Agora a pergunta que todo produtor rural com certeza deve estar se fazendo, quem está acompanhando a gente aqui deve estar se questionando, em quanto tempo ele consegue, usando os dados e os benefícios dessa plataforma, recuperar o investimento? Hoje o investimento disso aqui, a gente calcula em torno de meia safra, ele já consegue recuperar esse investimento, tá? Por quê? Tudo que você se mede, você se gerencia, você consegue tomar ação. Então, desde uma simples economia de um consumo de combustível, num rastro de pulverização que você sobrepôs, passou duas vezes, numa dosagem recomendada que saiu fora do programado, então assim, o payback, como é que se dizem aí na gira das startups, das tecnologias, é bem rápido. Quando falo meia safra, quer dizer, o período é muito curto, tá? E o investimento é baixo, tá? E isso a gente trabalhou para que o pequeno, médio produtor tenha acesso e ele possa dar os primeiros passos para a agricultura digital. Obrigada, Felipe. Quer saber mais sobre essa tecnologia? Corre aqui então para o Show Rural Copavel. A feira segue até sexta-feira. Repórter digital Massa News, Negócios da Terra, direto do Show Rural Copavel 2022.